Eu não sei, eu vou de novo. Vem se curar pra mim que eu vou dar uma cadeirada, não sei. Eu fiz isso, a cadeirada. Nossa, eu tô com tanta água. Quase existe. Tô falando. O que que você fez que eu vou fazer? Eu tô filmando lá e eu tinha com o durex perto de mim ainda. Palhaço, menino. O que é bom por aí? O que é melhor? Fazer se eu comer... Faz. 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 Porque... O куда é? Não me engris. Você está fazendo foi um, um,yrindular thing sobre tudo75. É muito mais feliz. Houda em minuto.